Comunidade Aldeia Iparira Lautem contribui ao Sanjo de construir sede aldeia. Chefe Aldeia Iparira, Anitta dos Reis, declara Construção sede aldeia Iparira nem iniciativa russa autoridade local na comunidade Sira Tamba durante nem atividade ruma e aldeia refera-la e refate Tamba nem autoridade local e aldeia Iparira A mutu com a comunidade contribui ao Sanjo de construção para sede aldeia No Nebel facilita jovem na comunidade em atividade aldeia Chefe Aldeia Iparira nem russa para o Programa Nacional de Desenvolvimento Sul E o município Lautem atua apoio material construção balon O estado está em uma cidade aldeia Não é só iniciativa, não é só o povo, não é só a cidade aldeia Não é o delegado e o delegado da Sira Não é só isso, não é só que a passagem, não é só que aanya Quem você faz o mandato com o mandato O partido todo todo o governo E o seu programa, o seu plano com o programa O plano com eles atendem e a base E a cidade aldeia é só que se tornou a cidade Quando a gente estava, a gente estava no povo A gente estava no povo E a gente estava no povo Toda hora estava a ser a cidade Um beijo de ser selvagem E tudo que a gente estava saindo E depois, em encontro E depois, a aldeia, quando a gente ralou, a gente não tem o estatal, mas a gente tem o povo de Aldeia Iparia. Diretor do Serviço Municipal apoia o Programa Nacional de Desenvolvimento do Suco, município Louten, Alcino da Silva Tétim, Programa Nacional de Desenvolvimento do Suco, la belle ralou construção base de aldeia. Tamba, tuir menu indicativo, se deu que permite a tu ralou projeto, refere. Música A gente tem um pouco mais. A gente tem o mesmo indicador de autorização, automaticamente, é implementado. Contribuição na Perralau de Comunidade Aldeia Iparira, que agradecem cada funcionário veterano empresa na comunidade Sira. Contribui o dólar americano sando. Não acontece a aldeia, não atinge o lima nula. Rucilauten, Almeida dos Santos, Pará, RTTL. Atorretam, informação, factuais, não atuais. Se inscreva no canal RTTL e ative o botão de notificação para o comentário. Se inscreva no canal e ative o sininho para a mídia social.